Agora não falta mais nada aqui na bancada, a família completa Galaxy S23. Desse lado, o S23 Ultra, o bambambam, o mais top, mais incrível, com sua câmera de 200 megapixels. Já tem muito vídeo aqui dele no canal, vale a pena você conferir, eu vou deixar na descrição. Aqui no meio, o menorzinho mais compacto, o Galaxy S23, que realmente, ano passado eu me impressionei com o S22, exceto bateria. Esse ano esse bicho promete, galera. Eu vou começar a usar pra contar pra vocês a real, você sabe que aqui tem informação com imparcialidade. E aqui desse lado, ele né, o Galaxy S23 Plus, também um aparelho excepcional, que promete muitas evoluções em relação à geração passada. E eu vou contar tudo aqui no canal. No vídeo de hoje, você vai conferir um unboxing especial dessa dupla aqui. Eu vou contar pra vocês as principais características, o que é que muda entre eles. Talisson, muda muita coisa entre o S23 normal, o S23 Plus. Bem, no vídeo de hoje eu vou contar tudo pra vocês e ainda vou colocar mais. Vou colocar ele do lado com o S22 Plus. Será que o design do S23 Plus ficou mais feio? Ficou mais simples? Vem comigo que agora eu vou te mostrar e te contar. Meus amigos, muito obrigado pela sua audiência. Deus abençoe sua vida. Já colabora aqui com o meu trabalho deixando o seu like. Afinal de contas, esse é mais um vídeo especialmente pra você que está aí do outro lado. Se você quiser fazer parte da família, vem que eu recebo vocês com muito carinho aqui no canal TTTec. Aqui vamos pra unboxing especial de Galaxy S23 Plus nessa cor grafite. Galera, eu escolhi a cor grafite porque a loja da Samsung tem essas cores exclusivas. O azul, o grafite, o verde lima e o vermelho. O Galaxy S23 aqui, a Samsung mandou pra eu testar. Eles mandaram aqui o preto. Eles iam mandar o Ultra, mas o Ultra eu já comprei. Eu me antecipei. Eu digo, não, esse bicho eu tenho que ter pra mim. Porque testes é assim. A gente devolve. A gente passa um tempo com ele, depois devolve. E o Ultra eu queria não estar aqui. Eu não quero pra teste. Eu quero ter esse aparelho como meu smartphone principal. Pra trazer um feedback aí com muito vídeo ao longo de muitos e muitos meses aí com esse aparelho. A prioridade aqui pra gente começar a unboxing é do menorzinho, do Galaxy S23. O menor da turma. E na caixa, galera, agora vem pintado a cor do aparelho aqui na frente. Então esse é o preto. Então vem um S23 aqui, minúsculo, pretinho. Poderia ser maior, né gente? O nome do aparelho, Galaxy S23. Aqui, nome também, Galaxy S23. E aqui nesse outro lado, apenas o nome da Samsung. Então tá aqui uma visão rápida da caixa. O LACRE agora não é mais aqueles selos que vinham aqui na lateral da caixa. Vinha um aqui e outro aqui. Agora é só puxar. Fih, eu acho muito mais prático dessa maneira. Puxou aqui, ó. Vamos já direto ao ponto. Não saiu direito aqui. Faltou aqui. Oi. Pronto. Agora sim. Antigamente você precisa de faca, de não sei o que. Agora é muito mais prático, né galera? É muito melhor unboxing dessa maneira. E aqui, abrindo a caixa do bichão. Vem, vem, vem. Olha ele aí, hein? Olha o Galaxy S23. O mais compacto da turma. Perfeito pra quem quer um aparelho que cabe na palma das mãos. Não faz volume no bolso. E agora com a bateria, melhor. O quanto já pra vocês essas novidades. Então, vamos tirar isso aqui. Olha. Olha ele. Olha o preto. Rapaz. Ficou bonito, galera. Vocês viram na foto. Uma coisa mais simples. Mas pessoalmente, galera. Eu gostei desse preto, tá? Principalmente que, olha. Ele tem essa parte brilhante aqui na lateral. Então dá um aspecto bem, mas bem premium ao aparelho. Rapaz. Eu me arrependi já. Porque eu peguei o S23 Ultra Creme. Olha aqui, o S23 Ultra Creme. O S23 também tem o creme, que é o mesmo tom. E o pretinho. Confesso pra vocês que esse preto tá demais. Tá muito charmoso. Muito bonito mesmo. Eu que não costumo ter aparelhos pretos. Eu gosto de cores mais assim, mais claras. Mas esse preto eu curti. Gostei mesmo. Aqui nessa parte, vamos tirar aqui. E temos já esse aparelho belíssimo. Aqui vem um plástico de proteção. Já já eu vou tirar. Mas eu fiquei encantado com esse preto. Eu gostei, gostei mesmo. E pessoalmente, galera, ele não tem aquele aspecto meio mais simples que a gente vê em fotos. Pessoalmente, ele tem um aspecto premium, sim, o Galaxy S23 aqui. E excepcionalmente aqui no Brasil, a gente tem carregador super rápido de 25 watts na embalagem, né? Brasileiro tem valor. Tá com moral. Tá em alta. Lembrando que a família Galaxy S23, pela primeira vez na história, foi lançada no Brasil ao mesmo tempo que o resto do mundo. Eu acho que, ó, Samsung tá de parabéns. Mandou muito bem. Por isso a gente já tá aqui em mãos com todos esses aparelhos. Ano passado, depois que lançou lá fora, a gente passou quase um mês aí pra receber, pra começar a comprar, pra receber os aparelhos. Então, a Samsung tá de parabéns. Carregador de 25 watts na embalagem. E aqui, galera, a gente tem ainda a chave ejetora do chip SIM, manual, aquelas coisas que a gente não lê. E o cabo USB-C. Então, não precisa se preocupar com o carregador mais. Já vem aqui no conteúdo. Não precisa resgatar no site da Samsung, não. Tá aqui, já no conteúdo da embalagem. E aqui, galera, com esse danadinho, eu acabei de remover os plásticos e olha que belezinha. Galera, ficou muito legal. Aparelho confortável pra você pegar com uma das mãos. Dá pra utilizar sem problemas. E que preto belíssimo. Fosco aqui na parte traseira, com a parte meio que brilhante aqui nas laterais, dando um charme, um toque de charme especial. Combinando aqui com essa parte que brilha um pouco também ao redor das câmeras. E eu confesso pra vocês, galera. Ó, vou mostrar aqui nesse ângulo superior. Olha que belezinha, galera. Ficou realmente muito, muito bonito esse Galaxy S23 nessa cor preta. Mas agora vamos pra unboxing do Galaxy S23 Plus. Deixa eu colocar ele aqui. Deixar S23 Ultra, S23 normal. E aqui vamos para o S23 Plus na cor grafite, galera. É essa cor que promete. Eu vim nas fotos, gostei demais. Mas vamos ver se pessoalmente ela é tudo isso mesmo. Porque tem cor que na foto você acha bonito. Mas pessoalmente você diz, é, não é aquela coisa que eu esperava. Vamos ver aqui, né? Unboxing do S23 Plus. Aqui está a caixa diferente porque é essa cor especial. Então você tem na loja da Samsung essas cores exclusivas. Azul, grafite, lima e vermelho. Galaxy S23 Plus. Galaxy S23 Plus. E aqui o nome Samsung. E abrindo a caixa aqui pela primeira vez com vocês, juntinhos, aqui no canal TT Tech. Novamente aqui está o aparelho, está o bichão. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Olha, é bem parecido. Rapaz, é bonito, viu? É bonito, galera. Bonitão mesmo. Deixa eu tirar isso aqui. Olha só, eu gostei. Realmente, pessoalmente, ele é bonitão. Olha isso, galera. Olha como ele é bonito esse grafite. Tanto é bonito como também ele é diferenciado. Aqui nessa parte, deixa eu ver o meu voce aqui. Vamos colar aqui nessa parte. Diferenciado. Gostei, galera, do grafite. Muda aqui a parte traseira. Então nós temos a mesma lateral preto e a traseira grafite fosco e aqui preto fosco. Gostei, gostei. E continuando o unboxing. E aqui nós temos também o carregador de 25 watts, tá? Que vem na embalagem, assim como o S23 normal. Aqui está o carregador de 25 watts. Se eu abrir pelo lado errado, é por esse lado aqui. Não sei pra que vem os dois lados pra abrir. É pra só vir um lado só. Sempre aqui. Só pra pessoa desmontar tudo. Então, tá aqui o carregador de 25 watts. Lembrando que tem um detalhe especial aqui na parte de carregamento. Tem uma diferença entre eles que eu vou contar pra vocês na segunda parte do vídeo. Então, essa é a primeira com o unboxing. E nós temos aqui o manual que ninguém lê. Aquele guia rápido que ninguém vai ler. Chave ejetora do chip. E temos também cabo USB-C pra USB-C pra você tanto usar no computador como também usar pra carregar o seu Galaxy S23 Plus, galera. Tá aqui o unboxing especial desses aparelhos. Vamos colocar aqui. Deixa eu fechar as caixas. Então, tá aqui, galera. A família completinha. Galaxy S23, S23 Plus e S23 Ultra. Lado a lado, esse aqui o preto basicão, mas que é muito bonito com essa lateral brilhosa, que dá um charme à parte. Você tem também esse ao redor brilhoso, então olha só como fica bonito. Realmente, eu me surpreendi pessoalmente com esse preto. Muito mais bonito do que eu esperava. Muito mais bonito do que o da linha S22. Mais bonito do que o da linha S21. Aqui, o S23 Plus na cor grafite também muito bonitão. Só que na lateral tem uma diferença. Olha só. Aqui é brilhante, aqui é fosco. E aí, qual você prefere? Você prefere esse estilo fosco ou esse estilo brilhoso? Eu confesso que aqui, essa parte brilhosa nesse aro aqui, deu um charme bem legal. Aqui, ela já é fosca. Então, tem essa diferença. Nós temos essa lateral aqui fosca. E aqui, o Galaxy S23 Ultra na cor creme. E aí, gostou dessa cor creme? Que é puxando para um tom dourado, levemente dourado. Não é dourado, ouro, amarelo, não. É um leve amarelinho, um leve dourado bem chique. Aqui, brilhoso. E aqui, fosco na parte traseira. Tá aqui, a família completaça. E na segunda parte do vídeo, vamos conhecer as câmeras desses dois aparelhos. Lembrando que não temos diferenças em relação aos sensores. São exatamente idênticos. Os três aqui na parte traseira. Aqui, a câmera de selfie na parte frontal. São iguais, galera. Tanto para o S23, como também para o S23 Plus. Então, quando a gente acessa aqui a parte de câmeras, a gente tem vídeos em até 8K para os dois aparelhos. Então, 8K aqui. E 8K aqui também. Lembrando, 4K a 60 quadros. Ou 8K a 30 quadros por segundo. A gente também tem vídeos aqui 4K com a câmera de telephoto. Quando eu coloco aqui em 30 quadros, eu posso escolher a câmera de outra. A ultra-wide aqui. A câmera principal. E a câmera de telephoto três vezes. Que vai o zoom máximo em vídeos 12 vezes. Tá, galera? 12 vezes aqui é o zoom máximo em vídeos. Só que em fotos, a gente tem fotos aqui até 30 vezes, tá? Então, quando a gente entra em fotos, a gente consegue dar zoom até 30 vezes com o zoom híbrido nesses dois aparelhos. A gente tem o modo retrato também. Com a câmera de telephoto três vezes. Com a câmera de uma vez. E também com a câmera frontal. Outro ponto, outra novidade aqui na parte em mais, galera. É o vídeo no modo retrato em 4K. Ele faz modo retrato 4K tanto com câmera frontal. Como também com câmera traseira. Então, isso traz uma qualidade bem melhor nos vídeos agora. No modo retrato nesses dois aparelhos. A gente voltando, a gente também tem uma novidade aqui. Tocando em mais, a gente vê o Expert Hall. Então, você tem aqui essa funcionalidade muito avançada para você fazer fotos em até 50 megapixels em RAW. Então, você consegue aí extrair o máximo de qualidade que esse sensor faz. E para editar, você consegue aí fazer fotos incríveis. Você consegue uma edição especial com esses arquivos em 50 megapixels em RAW, galera. Então, muito top. Vídeo profissional, os outros recursos. A gente já tinha desde as gerações passadas. Agora chega de papo, né? O que é que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês na tela aí esses exemplos que eu acabei de capturar com esses dois aparelhos. Vídeo em 8K. Foto aqui com a câmera de telephoto. Vídeo em 4K. Olha só. Foto com a câmera de 3x. Foto com a câmera principal. Muita coisa legal que eu vou deixar rodando aí na tela. Câmera de selfie, ó. Câmera de selfie com modo retrato. Câmera de selfie com foto normal. Muito bacana, galera. Muito bacana mesmo. Esses aparelhos aí que são idênticos em câmeras. Comenta para mim se você vai perceber alguma diferença aí nos resultados entre esses dois aparelhos S23 ou S23 Plus. Câmera de selfie com foto normal. E a terceira parte desse vídeo, vamos conhecer as principais características desses dois aparelhos. Vê o que é que muda, a bateria se evoluiu, o que é que mudou, o carregamento, será que está mais rápido ou não. Com os dois aqui lado a lado, na parte frontal, a gente vê a diferença em relação ao tamanho da tela. A tecnologia é a mesma. Dynamic AMOLED com taxa de atualização em até 120 Hz para esses dois aparelhos. o brilho também até 1750 nits, tanto para o S23 normal como para o Plus. Na geração passada, o S22 normal tinha brilho menor. Aqui, os três aparelhos contam com o mesmo brilho até 1750 nits. Muito bacana isso aí da Samsung. E 6.1 polegadas Full HD+, 6.6 polegadas Full HD+. Então, tela aí, para você que gosta de dar uma pegada mais confortável, mais prática, esse aqui é sensacional, encaixa perfeito nas mãos o S23 normal. O S23 Plus, ele é bem mais confortável do que o Ultra, mas nem tanto como o S23 normal. E aí, para você que gosta mais de consumir conteúdo, assistir muitos vídeos aqui nessa tela, fica mais confortável na tela de 6.6 polegadas. De fato, isso é bem verdade. Em relação à bateria, Thalisson, mudou muita coisa entre esses dois aparelhos? Muda, muda muita coisa. Aqui, a gente tem 3.900 mAh para o S23 normal e 4.700 mAh para o S23 Plus. Entretanto, todavia, na geração passada, ele recebeu um upgrade. No caso, se comparado com a geração passada, agora ele tem mais capacidade. Aqui aumentou 200 mAh, aqui também 200 mAh para cada um. Geração passada, como é o caso do S22 Plus. Deixa eu mostrar aqui. O S22 Plus, ele tem 4.500 mAh de bateria. Agora, aqui nós temos 4.700. E aí, colocando lado a lado, você achou que o design mudou muita coisa? Você achou que evoluiu o design dessa maneira? Ou o design assim era mais bonito? Aqui na lateral, a gente tem preto fosco para essa versão. Aqui a gente tem um metal prateadão. Eu acho muito bonito os dois aparelhos, galera. Eu acho que ficou refinado a nova geração. Ficou bonitona também. E pessoalmente, eu confesso que eu achei muito, mas muito bonito. E esse preto aqui, meus queridos, ficou realmente impressionante. Eu não costumo gostar muito de celular preto. Eu acho que acaba escondendo muito o design. Mas esse aqui conseguiu realçar as linhas do Galaxy S23 com essa parte cromada aqui na borda. Ao redor das câmeras, eu acho que casou muito bem. E o grafite, né? Dispensa comentários. Realmente é muito bonito. Já esse aqui com a lateral fosca, ao redor das câmeras também em fosco. Bem bonitão os dois. Comenta para mim se você gostou mais do preto ou se você gostou mais do grafite. Mas voltando, em relação à bateria, já falei a capacidade dos dois. E temos diferenças em relação à tecnologia de carregamento. No S23 normal, continua até 25 watts. E no S23 Plus, agora a gente vai até 45 watts também. Continua no caso. A geração passada, a mesma coisa. Então 45 watts, o Plus e o Ultra. O S23 normal até 25 watts. Então tem essa diferença aqui entre esses dois aparelhos. Em recursos, Thaleson, muda alguma coisa? Em recursos embarcados, em recursos sistema? Não. Os dois tem modo Dex. Os dois você duplica aplicativos. Os dois tem a mesma interface aqui da One UI. Então, exatamente idênticos aí. A diferença principal aqui se concentra em dois pontos. O tamanho aqui. E também a bateria, como eu já falei para vocês, o resto idêntico. Ou seja, tanto esse pequenino aqui, como o maiorzinho, tem Snapdragon 8 G2 exclusivo para a Galaxy. Um chipset, galera, nesse corpinho compacto que oferece o maior poder de processamento atualmente. Então, é o smartphone mais potente do mundo aqui na linha Android. Esse Galaxy S23 com Snapdragon 8 G2 exclusivo para a linha Galaxy. As versões aqui, S23 e S23 Plus, elas têm 8 GB de memória RAM. O Ultra tem 12, tá? Então muda isso aqui. 8 e 8. E o armazenamento, o S23 Plus vai até 512 GB. É muita ignorância de armazenamento, galera. Vou mostrar para vocês. 512 GB e o Ultra vai até 1 TB. Aqui a ciência do aparelho, agora, 512 GB. É muita coisa, muito top. E esse aqui, o pequenino, vai até 256 GB aqui no mercado brasileiro. Então, tem essa diferença também no armazenamento máximo. Lembrando que a versão inicial do Plus são 256 GB. Quem comprar na pré-venda, compra de 256 GB e recebe de 512 GB, como foi esse caso aqui. Já o S23 normal é a partir de 128 GB. Quem comprar na pré-venda, recebe de 256 GB. Bem bacana esse ponto. Então, tá aqui nessa terceira parte do vídeo, você conheceu as principais características. Tela, bateria, chipset, armazenamento, memória RAM. E aqui tá os dois bichões S23 normal, S23 Plus aqui em detalhes para vocês. Já viram também exemplos de fotos e vídeos. Vídeo bem completinho para vocês conhecerem agora a família completa. Aqui desse lado, o S23. Aqui no meio, o S23 Plus. E aqui no cantinho direito, o S23 Ultra. Qual o seu preferido da família? O Ultra com sua câmera de 200 megapixels, muito mais pesado, maiorzão. Mas que tem a S-Pen, você prefere aqui o intermediário. Eu prefiro o S23 Plus aí. Tela um pouco mais compacta, 6.6. Com ergonomia melhor, vai me atender mais. Eu prefiro o Plus. Comenta aí. Não, Thales, eu gosto de smartphone. É pequeno mesmo, compacto para usar com uma das mãos sossegadas. Não faz aquele volume no bolso. É prático e bem mais leve do que os outros dois. Eu prefiro o S23. É muito importante a sua participação, o seu feedback aqui no canal. Agora deixa eu testar esses danados. Eu quero usar como meu smartphone principal para trazer a real. Porque aqui a informação é com imparcialidade. Não tem enrolação, não tem puxação de saco. É a real. Eu vou usar no meu dia a dia como meu smartphone principal. Para trazer review, comparativos e muito mais. Galera, eu estou muito ansioso para saber a real desse aqui. Do mais compacto, do Galaxy S23. Porque o S22, eu gostei demais. Exceto a bateria. Aqui a bateria está maior. O chipset tem uma melhor eficiência energética. Eu já pude comprovar usando o S23 Ultra no meu dia a dia. E confesso que estou bem, bem, bem ansioso para começar a usar esse daqui. O S23 normal. E agora com essa imagem aqui. Dos três aparelhos da família Galaxy S23 para vocês aí. Bem de perto em detalhes. S23, S23 Plus e S23 Ultra. Eu vou ficando por aqui. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado pela audiência. Não sai desse vídeo sem deixar sua participação, seu comentário. E ó, não sai sem deixar o like. Se você quiser fazer parte da família, seja muito bem-vindo. Se inscreve aí e ativa as notificações. Aqui o meu compromisso é com você do outro lado. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.